O Progresso O Progresso vai fluir Ninguém vai entender nada Eu sou merecedor Eu vim foi da quebrada E pra quem desacreditou Olha onde nós chegou O menino bom Seu sonho realizou Os bico me zoava Quando eu mandava rima Sentado na calçada Deus abençoou Agora o meu som Toca em todas quebradas E nóis tá de cima Com os pente carregado E o mundão girou Girou pro nosso lado Os moleque tá portando Os kit do mais caro E quantas vezes a despesa Já bateu na minha porta Já caí e me levantei É isso que importa E quem desprezou na antiga Hoje quer colar Mas não é assim Terreco sai pra lá Eu tô atrás do progresso E não da fama Que era melhor pra coroia As paniquete na minha cama O progresso vai fluir Ninguém vai entender nada Eu sou merecedor Eu vim foi da quebrada E pra quem desacreditou Olha onde nós chegou O menino bom Seu sonho realizou Os bico me zoava Quando eu mandava rima Sentado na calçada Deus abençoou Agora o meu som Toca em todas quebradas E nós tá de cima Com os pente carregado Tchau 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 O progresso vai fluir Ninguém vai entender nada, eu sou merecedor Eu vim foi da quebrada e pra quem desacreditou Olha onde nós chegou, o menino bom Seu sonho realizou Os bico me zoava quando eu mandava rima Sentado na calçada, Deus abençoou Agora o meu som, toque em todas quebradas E nós tá de cima, com os pés de carregado O quebrada e pra quem desacreditou